Galera é o seguinte, antes de começar esse vídeo aqui que eu tava falando pra vocês, tá utilizando o meu StarCode Sempre que você for comprar qualquer Robux, qualquer quantidade de Robux, seja no computador ou no celular Vocês vem aqui ó, tá vendo? Clica aqui para adicionar um StarCode, clica aqui, coloca aí ó, JeffBlox né, que é o código ó JeffBlox que é o meu nome e o nome do canal aí, adiciona, beleza? E já era, você vai estar me apoiando E você não perde nada galera, tem pessoas achando que perdi Robux, vocês não perdem nada Eu que ganho a bonificação aí do Roblox, entendeu? Então se cada um de vocês puder estar usando esse código aí Eu vou agradecer de coração, então é nóis, tamo junto e tenha um ótimo vídeo Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Se inscreve aí, beleza galera? Ó, falta bem pouquinho pra 600 mil inscritos Então quem puder estar compartilhando este vídeo, eu vou agradecer de coração, sério galera, eu vou agradecer demais Então compartilha, compartilha, tamo junto, tamo junto e é nóis E deixa o like nesse vídeo, que a meta de like é de 2 mil likes Estou aqui no Anime Fighting Simulator, esse jogo maravilhoso que atualizou de novo Não, o jogo além de ser top, tá atualizando frequentemente, né? Atualizou um tempo desse aí, ó, postei vídeo aí, ó, um tempo desse aí, já atualizou de novo Estou aqui trazendo pra vocês a atualização E nesse vídeo eu quero estar focando em algo que tá no título da atualização Que é Sword Styles, ou sei lá, Sword Stiles Não sei como é que se pronuncia, né? Mas é isso mano, pra quem não sabe é aqui nos especial que fica, ó Clicou aqui nos especial, vai pulando até lá no último, ó É aqui que fica E pra você tá conseguindo utilizar o seu Sword Style Você tem que apertar em 0, beleza? Apertou em 0, você vai conseguir usar Mas pra isso você precisa ter, né, um estilo de espada aí No caso, né, Sword Style Você precisa ter um estilo de espada Mas pra isso, mano, você tem que comprar Eu tô com 5 mil e pouco aqui de cristal Se precisar, eu vou tá comprando mais cristal Mas talvez eu não precise, né? Vamos lá ver onde que fica Se não me engano, eu acho que eu sei onde é que fica É... O lugar pra gente tá pegando aqui os estilos de espada Mas antes disso, eu vou estar mandando um salve aqui Para a minha amiga Fernanda Games Pra quem não sabe, tem um canal no YouTube aí Chamado Fernanda Games Que é essa aqui, ó Fica aí parada aí, Fernanda Ó, ó lá Fer010305 Salve aí, Fernanda Então galera, quem não conhece o canal dela, mano Passa lá no canal dela, dá uma força aí Fernanda Games Vamos fazer o seguinte Eu vou tá deixando um vídeo dela aí na descrição Pra vocês clicar, entendeu? E ver aí como é que é o vídeo dela e tudo mais Vocês podem ver depois aqui no final do meu vídeo Ou senão vocês podem ver aí agora lá o vídeo dela E depois eu volto pra tá assistindo aqui Ou senão deixa pra assistir depois que acabar esse vídeo Entendeu? Tá aí na descrição Então, é nóis Vamos fazer o seguinte, galera Eu vou estar indo lá no local Onde a gente vai estar pegando esse estilo de espada Deixa eu apertar aqui pra voar Pronto Vamos tá voando Aqui, ó Onde fica aqui, ó De longe dá pra ver já, mano Pra quem não sabe como que chega até aqui Vamos fazer o seguinte Esse aqui, pra quem não sabe, galera É o mundo de número 1 Beleza? Eu tô na dimensão 1 Que é a dimensão inicial aqui, ó Tá vendo? Tô aqui na dimensão 1 O que é que a gente faz? A gente sobe, ó O lugar que a gente tem que ir naquela arena Tá vendo, ó Aqui onde fica essa arena aqui, ó Vocês tão vendo onde fica essa arena aqui? E aqui em cima dessa pedra É onde fica o lugar que a gente pega ali Os estilos de espada Então vou parar de voar aqui Beleza? Parei de voar Vou ver até onde ele tá aqui Olha, ele tá sentado na beira, mano Olha isso, ele tá sentado bem na beira, ó Beleza Então tá aqui, ó Você pode tá desbloqueando O seu estilo de espada Beleza Tem... Olha isso Estilo fogo Estilo trovão Estilo água Meu Deus, mano Estilo fogo Estilo trovão Estilo água O que é isso, velho Será que seria bom, galera Se eu mostrasse, tipo Um estilo desse em cada vídeo? Seria bom? Se eu mostrasse um estilo desse aqui em cada vídeo? Se vocês preferissem, mano Eu poderia fazer Cada estilo desse em um vídeo Só que eu acho que não fica tão da hora, né, mano Eu posso tentar pegar esse estilo fogo aqui, ó Se eu não pegar esse estilo chama aqui, né Estilo fogo O que eu vou fazer? Eu vou tá mostrando nesse vídeo aqui Esses outros dois Aí depois esse aqui, ó Eu mostro só depois Mas vamos lá Vamos tentar pra ver, mano Ó, vou clicar nele Pera aí Tem que clicar onde nele? Nos braços, né Ó, mil Custa mil É que nem quando você tá se pegando Ancagune, essas coisas, beleza? Peguei o de água, né Que é o mais fraquinho aqui, ó Peguei esse aqui, ó Water Style Beleza? Que é de água Aí depois eu quero tá pegando o Thunder ali, né Esse Thunder Style E também depois o Flame Tá ok? Então Deixa eu ver aqui como é que tá funcionando esse daqui Cadê? É no zero, né? Ó, mas Ih, eu vou ficar com essa roupa aqui? Ah, rapaz Eu vou ficar com essa roupa aí Zero Ih, mano Rapaz, o negócio ficou bonito, véi Vamos fazer o seguinte, então Eu vou mostrar um em cada vídeo Tá ok? Vou mostrar um em cada vídeo Vai ficar mais da hora Esse aqui de água Com certeza muitos vão conseguir de primeira Que é mais fácil Aí o outro ali, ó Esse Thunder Style E aquele Flame Style ali Vai ficar aí Pra um próximo vídeo Pode ser? Pode ser, né, galera? Porque vai ficar mais bacana, mano Tá? Eu quero tá mostrando em cada vídeo aí Bastante em um Esse aqui é o de água No caso Que eu quero tá mostrando pra vocês O Showcase Entendeu? Por isso que eu vou fazer em vídeo separado Que eu quero fazer o Showcase Showcase pra quem não sabe Mostrando todos os poderes E tudo mais Entendeu? Então vamos lá, ó Eu queria mostrar em servidor normal Se tem servidor normal Tem vários servidores que ainda não tem Esse estilo de espada Por isso que eu tô em servidor VIP Porque servidor VIP É um novo servidor Então já tem a atualização Vocês entenderam? Mas nos próximos vídeos aí Eu vou ver se eu faço em servidor normal Que eu quero tá testando os poderes Nos outros jogadores Tá ok? Ó, vamos lá Spawnar Já spawnei no zero Na verdade Agora ele tem a letra Z X e C Então vou tá usando a letra Z Pra ver, ó Letra Z Tem que tá com a espada na mão? Isso Tem que tá com a espada aqui Pra dar na mão Então beleza, ó Minha espada, galera É simplesinha Então Pode ter certeza Cada vez mais forte Se for a sua espada Mais forte também Deve ficar o seu poder Lógico, né? Cadê? Swords aqui, ó Se eu fizer que espada Que é a minha É que eu nunca mais farmei, galera Nunca mais fiz quest Entendeu? Eu só acabo gravando As atualizações aqui pra vocês Porque vocês ainda gostam Porque senão eu não gravava O que é Bankai Essa espada aqui, ó Bankai Tá vendo? É que eu jogo vários outros jogos Então olha o tanto de espada Que eu não desbloqueei, mano Antes eu desbloqueava todas Agora olha o tanto Que eu não desbloqueei Porque querendo ou não Toma muito tempo Se eu quiser desbloquear Todas essas espadas Eu teria que focar Só nesse jogo E pra mim não dá, galera Tem vários outros jogos Que eu gravo aí, entendeu? E eu quero estar satisfazendo Todos vocês Por isso que eu acabo trazendo Um pouco de cada Tá ok? Então bora lá, mano Ó Essa espadita que eu tô aqui, né? Vou tá usando o poder Tão da letra Z Toma aí Vixe, ó Correu, correu, correu E vamos ver de novo Como que é, véi Ó Correu e tchum Ah, rapaz Tipo ele impulsiona pra frente E passa peixeira É isso, ó Tá vendo, ó Da hora, da hora Gostei Eu quero ver algum poder, galera Em massa Tipo jogar a espada A espada pega e joga Tipo poderzão Deixa eu ver aqui no X No X o que que é Ó, da hora, mano Da hora Fez tipo um círculo em volta Vou ficar até de lado Só pra vocês verem, ó Tá vendo? Fez um círculo em volta Gostei bastante, mano Ficou top Agora vamos ver aqui É, na letra C Bora ver como que vai ficar Na letra C Ó a letra C Toma aí, letra C Vixe, isso que eu queria Era isso que eu queria Poder em massa, véi Não queria ver só um efeito De espada, entendeu? Eu queria ver um poderzão Caindo e destruindo Todas as explosões E a terra tremendo, véi E tremeu Olha isso aqui Como treme, ó Bum Tá maluco, véi Esse negócio é chuva Peraí, vamos ver Onde é que tá a Fernanda ali, galera Vamos procurar a Fernanda Pra ver Olha ela aqui, ó Deixa eu mostrar pra ela aqui O que chegou de novo Ó Toma aí, ó Toma aí Equipar a espada na mão Lógico que agora, ó Olha o poder Vrau Tá maluco, véi Deixa eu falar pra ela aqui Que foi isso que chegou de novo Foi isso Que chegou De novo Olha lá Deixa eu ver o que foi Que ela falou O Jeff não deve tá Com o chat aberto Mas se ele ver isso No vídeo Vou falar logo Quem não deixa o like Vai ter 5 anos de azar Ó, galera Tá vendo? Tá vendo, galera? Quem não deixar o like Vai ter 5 anos de azar Então deixa o seu like, né? Aí ela falou Eita, minha nossa senhora Ela se assustou com o poder, véi Ela falou Hum, eu não peguei Nem poder ainda É que ela é bem iniciante, né, galera? Vocês podem ver aqui, ó Que ela tá com 20k de poder Olha lá 20k de poder É que ela também faz Que nem eu, galera Ela joga vários jogos Então não tem como ficar Jogando um só, entendeu? É isso que acontece, mano Ó as quests aqui, ó Não faço nada, mano Tem aqui pra pegar a espada aqui Que é essa Dark Blade Sword Que precisa derrotar 200 jogadores, mano Pra me derrotar 200 jogadores É uma eternidade, entendeu? Então, tipo, não vou nem inventar Sabe? Vou nem inventar Vou ficar tranquilinho Sossegadinho E é isso Bora onde? Ela falou Bora pro fight Beleza, então Toma Toma esses poderes de espada Ih, já era Já era Já era Vou dar risada aqui dela Dá risada Eu tava brincando Ela falou que tava brincando Eu já aproveitei pra mostrar o meu poder, né, galera? Já aproveitei pra tá testando o poder Peraí, tem algum código não, mano? Deve estar no servidor normal Mas será que tem algum código? Tem que ter, né, mano? Ô, toda atualização era pra ter um código, velho E código vocês sabem que é brabo Galera, eu até falei aqui pra Fernanda, né Que ela grava códigos, entendeu? Ela é a menina dos códigos Então se você não conhece o canal dela Tá o link na descrição, como eu já falei Ela grava os códigos dos jogos Então eu falei pra ela Se tiver um código desse jogo Porque ela sempre tá pesquisando, entendeu? Como eu falei pra vocês Como eu fui focado em vários jogos Eu não tenho tempo pra isso, galera Mas ela fica de olho lá no Twitter deles Em tudo que é lugar, entendeu? Que eles lançam código Tem lugares lá que eles lançam código Que poucas pessoas conseguem ver esses códigos, entendeu? Então, tipo, ela pode tá passando pra vocês aí Então não esquece de tá passando no canal dela Beleza? E que... E cobrem ela, viu? Cobrem ela Vai no canal dela e fala Fer, quero código de anime e infarticimuleira agora Beleza? Então é isso, galerinha Vamos lá, mano Deixa eu mostrar aqui o outro poderzinho dela, ó Já usei da letra C Agora vou usar do X Vou usar do X agora Ó o do X Nossa, quase pegou Quase pegou Vamos lá, o X agora, ó Agora, toma Agora pegou Vixe, véi É muito poder, galera É muito poder Ó, vou falar pra ela Vou testar outro Vem cá Pronto, falei pra ela vir aqui, galera Que eu queria tá testando outro poder Que é o da letra Z, né? Que eu não testei ainda Que é aquele que avança pra frente e tá Passa a espada Ó lá, vou usar da letra Z agora Deixa eu só ficar parado aí de frente Aí Pronto, letra Z Vrou Ó Mano, o negócio só passou e tchau Já era, véi O mais top É o da letra C Lógico, véi Da letra C, galera Caiu aquelas luzonas do céu, véi Olha isso aqui, ó Letra C Ó, ó Da letra C Ó Caramba, o poder do céu, véi É muito top Tá maluco E vocês sabem onde é que pega esse aqui, né, galera Vocês sabem onde é que pega, né, mano Ó, você tá aqui Você tem que ir lá onde fica o estádio Onde é que fica, deixa eu ver o lado É pra esse lado aqui, ó Acho É, esse lado aqui, ó Onde fica a arena Tá, aqui é a arena E aqui nessa pedra é onde que fica Os estilos de espada Pra gente tá comprando, né Por enquanto eu tenho três estilos de espada E me falem aí, galera De que anime que é Esses estilos de espada Comenta aí Pra mim saber Se tem gente assistindo até agora, entendeu? Se vocês comentarem os estilos de espada Eu vou saber que tem gente assistindo o vídeo até agora Então comenta aí De que anime É esses estilos de espada aí, mano Tá vendo, ó Tenho certeza Só de cara aí Vocês verem esse boneco aqui Eu tenho certeza Que vocês vão saber De que anime que é, né Então é isso daí, mano O meu irmão, galera O Empire Blocks Falou que é do Demon Slayer Esse negócio das espadas aqui e tal Pera aí Deixa eu ver lá agora Esse Ishigo aqui Deve ser desse anime então, né, galera Esse Ishigo aqui Deve ser desse Demon Slayer, né O meu irmão em Empire Blocks aqui Falou que é do anime Bleach Galera, eu não sei nada de anime Meu irmão assiste bastante anime Entendeu? Eu não conheço nada de anime Sempre que eu gravo aqui Essa atualização do anime E faz simuleiro Eu passo vergonha, né, véi Geral me corrigindo Falando Não, Jeff Isso aí não é desse anime não É daquele anime lá e tal Mas é isso, né, galera Tipo O bom quando eu erro aqui Vocês me corrigem aí Depois no comentário E eu acabo aprendendo, entendeu? Então é top Bacana E é isso Eu estava vendo aqui, galera O que chegou mais de novo Chegou trad também, mano Pera aí Como é que dá trad aqui? Não, eu quero saber Onde é que dá trad, véi Chegou trad também É aqui, será? Não, aqui é grupo É, aqui é o grupo Mas eu quero saber trad, meu filho É aqui, ó Trad tá um Sim, tá um trad Mas é onde que eu vou dar trad aqui? Eu sou muito lerdo, galera Tem muita coisa aqui Que eu sou muito lerdo, entendeu? Não, isso aqui é de servir do VIP Pera aí Eu posso estar me teleportando pra ela Quer ver, ó Select Será que teleporta mesmo? Vou teleportar ela até aqui Ih, nem sei Não, ela tá ali, ó Deixa eu ver Eu quero teleportar pra Fernanda Olha, ativei Teleportar até onde ela tá Olha isso Nossa, que top Que tem de servir do VIP, véi Teleportar até ela Pera aí Teleportar no spawn Nada, véi Teleportar todo mundo pra onde? Ah, teleportar as pessoas até mim Quer ver, ó Olha lá Consegui trazer ela até mim Deixa eu falar pra ela aqui Server VIP Tem Comando Ih, tu tá usando o poder nela, véi Fui Escrever E Bugou Usei Um monte Um monte de power Fui escrever Usei pra um monte de poder, véi Meu amigo Olha lá Vou trazer ela até mim de novo, galera Teleportar aqui, ó Toma Ó Pera aí Vamos levar ela pra um lugar aqui Pra passear Vamos levar ela pra passear Gostei, véi Em vez de fazer um vídeo sobre isso Eu vou Tá trazendo só Como é que fala? Completando um vídeo aqui Com isso aqui Mas trad Eu não sei como é que dá trad ainda não, galera Vocês acreditam nisso, mano? Que eu não sei como é que dá trad ainda Ó, clicar no nome dela ali Não tem como dar trad Beleza Eu não sei como é que dá trad, mano Não sei se tem que clicar na pessoa Vou trazer a Fernanda até mim, ó Pronto, tá aqui Deixa eu ver se tem que clicar nela Ih, ela acabou caindo Meu Deus, véi Olha ela aqui, ó Pera aí Miseré Que coisa é essa? Cadê? Eu não sei dar trad Comentei aí, galera Como que dá trad nesse jogo Pelo amor de Deus, mano Eu não sei como é que dá trad nesse jogo, véi E o trad? O que é que o trad dá? Isso eu quero saber, véi O que é que o trad vai dar? Será que tem como dar dinheiro? Algo assim do tipo? Deixa eu aqui Power Champions Ah, em Champions que tem trad Ah, entendi agora Trad, então, no caso, é só pros champions, né? Pera aí Então, se eu uso o Naruto Tem como dar o Jiraiya pra ela, será? É, tem como dar o Jiraiya pra ela Então, vamos lá, ó Trad com Fernanda Pronto Quando ela citar o trad Vou mandar o Jiraiya pra ela Ih, precisa ter o rank Gorosei Gorosei, Gorosei Sei lá como não disse aí Vixe, deu ruim Deu ruim Ela precisa ter esse rank aqui, galera Ó, vamos lá Ela precisa ter esse rank aqui, ó Deixa eu teleportar ela até a mim de novo, ó Pronto Onde eu larguei ela aqui? Vamos lá Ela precisa ter esse rank aqui, ó Cadê o que tem as classes? É o Goku E aí, Goku, meu amigo Gorosei Gorosei Cadê o rank Gorosei? Aqui, ó Gorosei Tá vendo que é o rank que eu estou, mano Então, ela precisa ter esse rank aqui Olha só Então, quer... Não é o rank que eu estou Nem eu tô nesse rank, mano Eu tô no rank em Onco Galera, eu nunca mais desbloqueei nenhum rank, velho O tanto de rank que tem aqui Pra vocês terem noção Chegou um novo rank Que é esse aqui, ó Hashira Tá vendo, ó Hashira Chegou esse rank aqui Entendeu? Mano, eu não tenho nem isso aqui Esse Gorosei Se eu quiser fazer trade com outra pessoa Eu não consigo, mano Eu não consigo Eu não sei se é eu que preciso ter esse rank Ou se é as duas pessoas que precisa ter Eu acho que é as duas pessoas que precisa ter, né, galera Ter esse rank aí Eu acho, né Talvez é só eu Mas então é isso, né, galera Esse foi o vídeo Já mostrei tudo que tinha pra mostrar pra vocês Então é aquilo que eu falei pra vocês, mano Deixa bastante like Compartilha aí com seus amigos Que eu vou estar postando um vídeo depois aí Com esses outros dois estilos aí, ó Que é o Thunder Style e Flame Style, beleza? Então é isso aí Nós tamo junto Até o próximo vídeo Falou!